Uma legenda pambiana Meu canto abre a cordeira e o tablado se enfeita Numa simbiose perfeita, respeito e reverdia Grito, uê, na parceria, porque chegou Gildo de Freita Gildo de Freita Gildo de Freita Gildo de Freita Gitarra ao vento agerenciada Em tons de brilhos e galanteios Em mar de inverno e não escrava Que o violão mostre a que veio Em mar de inverno e não escrava Que o violão mostre a que veio Gildo de Freita 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 Um, dois, três. 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 Um, dois, três.